Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo legal? Biologia Sob Controle, professor Beneloban, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa ciência linda que é a biologia, sobre a natureza. E uma coisa muito importante para nós sabermos a respeito da biologia é os animais, ou são os animais, a zoologia. Nós precisamos aprender detalhes básicos sobre eles para podermos compreender o desenvolvimento de toda a evolução de todos os seres no nosso planeta. E nas provas da escola, dos cursinhos, dos vestibulares, perguntam muito sobre detalhes básicos de cada um desses seres vivos. E os animais são muito importantes. Dentro dos invertebrados, há alguns mais importantes do que outros. E uma coisa importante que você precisa se lembrar é dos sistemas deles, ou seja, da fisiologia desses animais, fazer uma comparação entre esses sistemas. É o que nós chamamos de fisiologia comparada. Essa fisiologia comparada, nós comparamos o ser humano com os animais em todos os sistemas. E é importante lembrar o seguinte, alguns sistemas foram surgindo de acordo com o processo evolutivo nos filhos animais. E um dos sistemas muito importantes que nós precisamos conhecer é o sistema escretório. O sistema escretório, ele foi desenvolvido nos animais a partir dos platelmintos. Os platelmintos foram os primeiros seres, os primeiros animais que possuíram um sistema de fato responsável pela filtração das substâncias dentro do corpo e a liberação, a excreção, jogar fora as excretas nitrogenadas, que são substâncias que não servem mais para o corpo. Nos platelmintos, isso começou com as células flama. Eu tenho aqui, mostrando para vocês, a célula flama com a estrutura específica dos platelmintos e que era responsável exatamente pela filtração e liberação da amônia excreta nitrogenada. Depois dos platelmintos, vem os nematóides, ou nemátoda. Esse já tem um sistema um pouquinho mais evoluído, onde já existe uma organização um pouquinho maior. E nós temos o aparecimento dos tubos em H. Aqui o tubo em H, também chamado de renete, ou seja, rinzinho, estrutura escretória pequenininha, simples ainda. Um protonefrídeo, assim como nos platelmintos. O que significa protonefrídeo? Nefrídeo é a estrutura responsável pela excreção. Nós, por exemplo, temos o rim. Dentro dos rins, nós temos vários néfrons. Já estudamos isso. E os néfrons são as estruturas específicas pela excreção de nós mamíferos, de nós seres mais evoluídos. Certo? Aqui nós temos protonefrídeos. Nefrídeos mais simples, primitivos. E aí eu falei das células flama, e agora do tubo em H, dos nemátodos. Posteriormente, vão aparecer outros tipos de nefrídeos. No caso, nos moluscos e anelídeos, são chamados apenas como nefrídeos mesmo. Já são metanefrídeos. Nefrídeos mais evoluídos, mais organizados, mais desenvolvidos, mais especializados na excreção. Posteriormente, nós vamos ter os artrópodos. E nos artrópodos, nós temos nefrídeos bem mais evoluídos. E aí temos estruturas específicas em cada um dos grupos dos artrópodos. Só para lembrar, os grupos principais dos artrópodos. Vou falar só de três, apesar de existirem outros grupos. Mas nós temos os crustáceos, nós temos os arachmida, e nós temos os insetos. Três grupos de artrópodos. Nos insetos, a estrutura escretória desses animais está aqui. São esses tubinhos que saem do intestino. O intestino deles, que tem o sistema digestório, sai alguns tubinhos, onde vai haver essa filtração e liberação de excretos nitrogenados. Nós chamamos de túbulos, pequenos túbulos, túbulos de malpigue. Túbulos de malpigue. Os túbulos de malpigue estão nos insetos, dentro do grupo dos artrópodos. Quilópodos e diplópodos também vão possuir túbulos de malpigue, mas não vou falar deles agora, não. Então, temos também os crustáceos. E os crustáceos têm uma glândulazinha responsável pela excreção, bem pertinho das antenas. Por isso, chamado de glândulas antenais. Mas também conhecida como glândula verde. Então, glândulas verdes ou antenais, nós vamos ter aí nos crustáceos. Ok? Camarão, caranguejo e outros. Pitú, que não é a bebida, Pitú, animal, crustáceos. Lembra dele? Tá? Lagosta. Então, esses vão ter as glândulas antenais ou glândulas verdes. E os aracnídeos, que estão aqui representados por essa aranhinha linda que é sua anatomia interna, vão ter também glândulas especializadas na excreção, localizadas próximas das suas patas. Então, bem na base das coxas. Lembra que os aracnídeos, eles têm oito patas, quatro patas de patas. Então, em cada uma das coxas tem glândulazinhas chamadas glândulas coxais. E aí você lembra, estrutura de excreção dos invertebrados, começam nos platelmintos, nós temos as células, lama. Depois vem os nemátodos, nós temos os tubos em H ou rinete. Depois nós temos os moluscos e anelídeos, que vão ter nefrídeos, responsáveis pela excreção. Depois, os artrópodos. E os artrópodos, três grupos principais, crustáceos, aracnídeos e insetos. Crustáceos, glândulas antenais ou glândulas verdes, aracnídeos, glândulas coxais e insetos, os túbulos de malpigue. Ok? Lembre isso aí. Memorize isso aí. Se tiver com dificuldade de memorizar, vamos acabar com essa dificuldade agora, cantando uma musiquinha para lembrar todas as estruturas escretórias dos invertebrados. Presta atenção. Vamos lá? Memorizar as estruturas de excreção dos invertebrados com essa musiquinha também bem antiga, se vocês lembrarem, não sei se vocês lembram aí do programa do Silvio Santos. Antigamente, uma música que dizia assim, Ah, doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Pronto. É baseado nessa música aí, que tem essa musiquinha aqui para vocês lembrarem das estruturas de excreção dos invertebrados. Presta atenção. Planária, você não me engana, você excreta por célula flama. Planária, você não me engana, você excreta por célula flama. Toda lombriga, tubos em H, moluscos e anelídeos, nefrídeo e pra excretar. A planária não me engana, ela excreta por célula flama. Agora sim, no inseto, não duvide, no intestino, tubo de malpigue. No inseto, não duvide, no intestino, tubo de malpigue. Vamos de novo? Mais uma vez! Planária, você não me engana, você excreta por célula flama. Planária, você não me engana, você excreta por célula flama. Toda lombriga, tubos em H, molusco e anelídeo, nefrídeo e pra excretar. A planária não me engana, ela excreta por célula flama. No inseto, não duvide, no intestino, tubo de malpigue. No inseto, não duvide, no intestino, tubo de malpigue. Toda aranha, glândula coxal, e a glândula verde, os crustáceos em geral. O inseto não duvide, no intestino, tubo de malpigue. Beleza? Lembra disso aí! Não esquece, Benelobão, Biologia Sob Controle, vem estudar com a gente. Abração!